E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje aconteceu um imprevisto ali ó Segundo Dinaí, a vaca tolou ali, a gente tá indo pra salvar ela agora Tô com o cabelo molhado, todo bagunçado, que eu ia descansar um pouquinho né, mas aconteceu isso Então, bora, bora, tô de cristal aqui, Catarina tá ali no cavalinho E bora menina, vamos fazer o resgate Eita, a lida de galho é assim, imprevisto acontece toda hora Aí turma, a gente já chegou no pasto aqui ó Você ouviu, tá ali de vigia, ficou vigiando, Dinaí foi lá chamar reforço Então, bora, bora Aí turma, chegando no local aqui ó Rapaz, aqui tá tão difícil pra ela sair não ó Olha só, aqui é uma brechinha, coitada Não sei o que aconteceu pra ela cair aqui não Puxar não Vamos tirar a lateral aqui Aí ó E eu fiz nem aqui dentro, ela não ia ter aí Nem aqui Puxar aí, cara Pera ai Pera ai Pera ai Quer que eu te ajude? Pra botar as forças Vamos Pera ai Pera ai Pera ai deixa eu amar ver aqui Bora Tá aqui ta bom Agora está engarrachado Engracharam a minha Pega o pé comando Engraça ai para a gente puxar não Lá na frente Nós aqui não vamos alajá como de bala aqui não Tá ligando Fanté Se Dream Oh meu Deus Essa frente aqui eu tô achando que ela não vai conseguir Olha aqui Mas ela tem que levantar Ela tem que levantar Aí os negócios não tá atrapalhando ela não Ela tem que levantar Vê aqui Não, mas aí quando mais tirar ela só vai coisar Só vai ficar na alta Só vai ficar na alta pra ela Não adianta Não tem que tirar a monta não Não tem que tirar as monta Pra tirar as monta O que é que está pular? O que é que está pular? Vou arrachar Não tem um burro aí Sem medo Não tem um burro atolada mesmo, se ela não está fazendo força também para levantar, então dificulta muito, então vamos ver se a burra agora arrasta ela aqui e os meninos ali fazendo força atrás. Vai ter que botar na burra. Vai para cá, hein? Não. Então vai. Tchau. 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 Eu não sei. E aí, espera aí. Não ajuda de nada. Espera aí, cabua puxa e depois rola. Vamos puxar. Misericórdia! Vamos lá. 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 Tira o laço daqui? Vamos lá. 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 Prontinho, ó turma Conseguimos Só que ela tá meio entrevada Passou um pouquinho de dia aí Então, mais tarde a gente vem ver Como é que ela tá aqui, se já levantou ou não E fazer o medicamento dela Caso ela não esteja levantada Isso aí Volto com vocês mais tarde aqui Olhando como é que ela tá Aí turma, perdi a cena aqui mostrando pra vocês Mas ela conseguiu levantar, ó Graças a Deus Agora ela vai comer aí Ficar mais calma Mas tá fora de risco de morte aí Graças a Deus Aí turma, a vaca aqui, ó Já tá no meio do gado Tá boazinha, ó Graças a Deus A gente tá dando uma olhadinha no gado aqui Mas tá tudo beleza Só foi esse Acontecido mesmo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, ó Deixa o comentário de vocês aqui O que vocês acharam Foi meio de surpresa, assim A gente tava esperando isso Mas, como eu falei pra vocês Acontece, né E um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho